O Atlético, o bolo limpou, parou, prendeu, olha o gol do Dragão, Dereck! Impedido, impedido, que pena, que pena, gol do Atlético, Dereck! Vamos ver novamente se tava impedido, mas que pena, Felipe! E aí agora vamos pro VAR, VAR comandado pela Daiane Muniz pra traçar as linhas, se o Dereck tá ou não tá impedido, se não tiver, é gol, se tiver, é volta pro 0x0, né? Dá o gol, atenção, atenção, não vai dar gol. Deu o gol, deu o gol do Atlético! Dereck! Atlético confirmado o seu gol no estádio Beira Rio, Dereck! Atlético tem o Internacional da Da Rocher! Que prazer que eu vou falar isso agora! Aliás, eu vou deixar até com o motorzinho! O Rocher! Grande Dragão, Gulaço! Chora não, bebê! Chora não, torce! Por favor! Pra final, olha o Internacional! Gol, é gol do Winter, Rafael Borré! No cruzamento da esquerda, a alegria demorou pouco! Alegria demorou pouco! Borré! Meteu uma cabeça na bola e faz um gol de empate aos 10 minutos do segundo tempo! Mais ou menos 3 minutos e pouquinho de alegria, né? O Romão, o Romão acaba dormindo ali e a bola entra! Felipe! Felipe!